Em Franca, um homem fugiu de um cerco policial após furtar uma caminhonete no estado de Minas Gerais. A Polícia Militar Mineira pediu apoio para viaturas de Franca após o suspeito furtar o veículo na cidade de Passos e fugir sentido São Paulo. O criminoso chegou a abastecer e fugir sem pagar da cidade de Cássia. Foi aí que a perseguição começou. Já em Franca, ao avistar os policiais, ele tentou desviar do cerco e acabou capotando, mas conseguiu fugir por uma mata próximo ao Jardim Aeroporto. Até o momento ele não foi capturado. O veículo ficou bastante danificado e o trânsito na rodovia Ronan Rocha ficou lento.